Fabíola, a parceria dos militares com o Bolsonaro fez muito mal às Forças Armadas, intoxicou as Forças Armadas. Então, qualquer esforço dos militares para se reposicionar em cena deve ser louvado. Não faz sentido que as Forças Armadas cultivem uma relação inapropriada com o presidente que acaba de tomar posse. Tampouco faz sentido que os militares tenham rusgas com o Supremo Tribunal Federal. Então, essa tentativa de reinstitucionalizar as Forças Armadas deve ser louvado. Agora, eu acho que seria necessário fazer um pouco mais, Fabíola. Depois da presidência do Bolsonaro e da Intentona de 8 de janeiro, nós não vamos ter hoje a celebração do aniversário de 50 anos, 59 anos do golpe militar de 64. E as pessoas sentem um certo alívio e acham que está tudo bem. Qualquer celebração do golpe hoje adicionaria a todos os ultrajes que nós presenciamos uma dose insuportável de escárnio. Mas o silêncio dos quartéis, esse esforço para normalizar as relações, tudo isso, a essa altura, é só um imperativo institucional, mas é uma resposta insuficiente para os crimes, as infrações e os erros que os militares cometeram nos últimos anos. A lista de falhas e delinquências é muito grande. Inclui a conversão do Ministério da Saúde num acampamento militar em plena pandemia, compra superfaturada de cloroquina, a terceirização da Amazônia ao crime organizado, a presença de fardas em motossiatas, comícios, a cumplicidade no questionamento às urnas, a proteção aos acampamentos golpistas que foram montados aí na porta dos quartéis e a desproteção ao Palácio do Planalto durante aquele quebra-quebra de 8 de janeiro. Então, se o slogan sem anistia já não estivesse meio embolorado, Fabíola, o governo, a academia, o legislativo, todo mundo a essa altura, os próprios militares, estariam mergulhados num debate sobre a reformulação das Forças Armadas, uma discussão sobre o papel das Forças Armadas no Brasil. Levando-se esse debate a sério, estariam na pauta a despolitização dos quartéis, a higienização dos currículos das escolas militares, tudo isso. Não é justo que sejam implantadas nos cérebros dos filhos dos generais as mesmas perversões que se acumulam, que atormentam a democracia brasileira como unhas encravadas. Mas, infelizmente, o país continua tratando os militares como bibelôs intocáveis, personagens sensíveis, cuja atuação não pode ser questionada além de um certo ponto. Acho que nós estamos perdendo, Fabíola, uma oportunidade única para rediscutir o papel das Forças Armadas. Tchau! Tchau! Obrigado.